Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Olha, meu povo, esse vídeo dá pra chamar de vídeo retrô, podemos falar assim. Por quê? Se o Fluminense e Atlético estivessem num bom momento da temporada, se os dois times estivessem brigando por vaga na Libertadores, ou fosse um encontro na reta final das Copas, eu poderia estar lembrando aqui, por exemplo, do Campeonato Brasileiro de 2001, que o Fluminense esteve no caminho do Atlético, o Atlético passou pelo Fluminense e acaba sendo o campeão brasileiro, pra muitos, o maior título da história do clube. E eu acho que o torcedor do Atlético vai lembrar de 2001, mas também vai lembrar de 2018. O Atlético, no seu primeiro título internacional da história, elimina o Fluminense também na semifinal, aí muito mais dominante e acaba ganhando a Copa Sul-Americana daquela temporada. Só que o Fluminense e o Atlético não se encontram nessa posição de sonhar com títulos em 2024. O Fluminense e o Atlético se encontram na posição de brigar contra o rebaixamento. A realidade, infelizmente, é essa. E acho que dá pra dizer que são dois clubes que surpreendem por estar nessa condição, né? O Atlético que não briga contra o rebaixamento há muito tempo, e o Fluminense que vem nada mais nada menos do que um título de Libertadores. Então, assim, todo mundo esperava uma temporada diferente, tanto por parte do Atlético, tanto por parte do Fluminense. Mas quando você tem Atlético e Fluminense brigando pra não cair, não tem como não vir 2000... 2000 não, 1996 na cabeça, né? Não tem como não vir um ano tão simbólico pro Atlético de diversos pontos e as consequências que aquele ano ele gerou pra 97 e tudo mais, e como isso influencia diretamente na rivalidade entre Atlético e Fluminense. Porque aquele processo, o caso de Ives Mendes, a Guerra das Laranjeiras, que o Ricardo Pinto foi agredido da maneira que foi, e como isso influenciou na sequência do Atlético no Campeonato Brasileiro, eu acho que é um ponto que transforma o Fluminense, talvez, em... Não vou falar o maior, mas em um dos grandes rivais que o Atlético tem fora do estado do Paraná. Eu tenho certeza que o torcedor do Atlético odeia o Flamengo, eu tenho certeza que o torcedor do Atlético odeia o Grêmio, que apareceu na nossa frente em vários momentos. Algumas a gente foi bem sucedido, outros o Grêmio foi bem sucedido. São Paulo, 2005, tá aí. Mas o Fluminense não tem como não estar nessa lista. Um caso que, como eu falei, influenciou diretamente dentro do campo, principalmente pela ausência do Ricardo Pinto na sequência do Campeonato Brasileiro, onde o Atlético poderia sonhar mais, e um Fluminense que tentou, de todas as maneiras, prejudicar o Atlético nos bastidores, tentou, de todas as maneiras, fazer com que o Atlético fosse o vilão do futebol brasileiro, né? Só que, graças a Deus, meio a tantas manobras, políticas e de interferência em bastidores e tudo mais, a gente viu não só o Fluminense sendo rebaixado na sequência, chegando numa Série C, mas como a gente viu um Atlético sendo campeão, passando pelo Fluminense do Campeonato Brasileiro de 2001. Então, acho que, assim, o tempo é senhor da razão. Não já diria Mário Celso Petralha. E eu acho que esse jogo contra o Fluminense é um jogo que o torcedor do Atlético, ele vai, diferente do que ele foi pro confronto contra o Atlético Mineiro, diferente do que ele foi pro confronto contra o Vitória, contra o Cruzeiro, contra o Atlético Oniense, a gente vai ter uma arena da baixada abarrotada. A torcida do Atlético botou uma fila online de mais de 35 mil pessoas, basicamente, depois de esgotar os ingressos. Então, você teve uma procura de quase 80 mil pessoas pra estarem na arena da baixada nesse confronto contra o Fluminense. E eu tenho certeza que cada torcedor que tiver ali vai tentar criar o cenário mais hostil possível pro Fluminense. O Fluminense, como o próprio influenciador deles lá falou, vai encontrar um cenário com o diabo, com a caveira, com o que tiver de pior pra um confronto tão importante dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que, assim, é obrigação do Atlético mostrar o fator histórico do que o Fluminense representa pro Atlético, do que o Fluminense já tentou prejudicar o Atlético, do que o Fluminense já tentou usar a força política pra tentar fazer com que tanto o presidente Maricelso Petralha como o Atlético se prejudicassem da pior maneira possível pra gente entrar com mais sangue no olho ainda pra esse confronto contra o Fluminense. um Fluminense que muita gente dizia que tava livre do rebaixamento chega pra esse confronto contra o Atlético numa fase pior tendo seus principais jogadores jogando nada risco de não ter o ganso o Areis super criticado no último jogo germancano no banco de reservas vai pegar um Atlético que sabe que tem algo que faz a diferença. O Atlético vai ter o seu protagonista no seu melhor estado que se chama Arena da Baixada. Como a gente já falou aqui mil vezes é a Baixada que tá livrando o Atlético do rebaixamento e eu acho que seria muito satisfatório pro torcedor do Furacão não só ajudar o Atlético a sair desse rebaixamento mas também como ajudar o rebaixamento do Fluminense. Ou colaborar pra um processo que se o Atlético ganhar sabendo que o Fluminense tem o Palmeiras na última rodada seria muito difícil imaginar de um Fluminense escapando do rebaixamento. então esses jogadores depois de um ano que eles deixaram tanto a desejar e que eles decepcionaram tanto o torcedor ajudar nesse rebaixamento do Fluminense seria um presente pro torcedor do Atlético. Mas volto a dizer não vai ser fácil eu tenho certeza que dentro de campo vai ser um dos jogos mais difíceis da temporada do Atlético pela bagagem emocional que tem um Atlético que se ganhar se livra aí de vez de qualquer risco de rebaixamento um Atlético que se empatar acho que ainda tem uma segunda chance muito clara contra o Bragantino pra aí poder respirar de vez e um Atlético que se perder aí volta pra uma briga que as últimas rodadas mostravam que o Atlético tava conseguindo se livrar. Então é um jogo que o Atlético tem que entrar com todo o espírito que a gente viu nas últimas rodadas pra buscar essa vitória dar o respiro final tentar uma classificação pra competições sul-americanas nas últimas rodadas mas principalmente se livrar de um rebaixamento e empunhar e empurrar o Fluminense pra um penhasco que o Fluminense ele caminha a passos largos. A história ela traz um peso muito grande pra esse jogo. Dentro de campo o confronto de dois times que decepcionaram e passaram a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro como a realidade ao longo dessas 38 rodadas pelo menos a grande maioria dessas 38 rodadas Atlético que o Fluminense tiveram por ali. Mas assim falando um pouco de campo e bola eu acho que vai ser um jogo muito interessante a gente vai falar sobre isso principalmente pelo duelo em relação a quem não vai ficar com a bola. Fluminense e Atlético se encontram e demonstram um pequeno cenário de reação a partir do momento que jogam de forma reativa que jogam de forma mais defensiva que dão a bola pro adversário. na teoria porque estar jogando em casa o Atlético tem mais responsabilidade de ter a bola mas se eu sou o Atlético eu dou a bola pro Fluminense e a mesma fórmula do que a gente fez contra o Bahia bola no coelho tentar contribuir o máximo pro jogo do nosso melhor jogador nesse momento pro melhor ponta do futebol brasileiro nesse momento usar e abusar das transições usar e abusar de botar a defesa do Fluminense pra correr pra trás uma defesa lenta Thiago Silva Thiago Santos Samuel Xavier até o Diego Barbosa uma defesa lenta e fazer com que o Atlético chegue aos gols a gente sabe que a fórmula pra gente se livrar do rebaixamento é basicamente essa Filipinho Veleze Thiago Heleno Mikael estabelecendo defensivamente o Atlético e bola no coelho bola no coelho bola no coelho que hoje tá muito difícil segurar Thomas Coelho muito difícil e pelo desempenho recente e pelo tanto que sofreu quanto ao Criciúma eu vou ser ousado em dizer que a defesa do Fluminense também vai sofrer absurdos pra segurar Thomas Coelho então assim encontrar o Fluminense novamente numa briga contra o rebaixamento pode ser um reparo histórico de um rebaixamento que era pra ter acontecido em 1996 e na base do tapetão o Fluminense conseguiu escapar esse elenco de 2024 que é um elenco que decepcionou tanto a gente ele tem a oportunidade de fazer uma história que o clube quer fazer que o clube merece fazer que o clube merece entregar pro seu torcedor que o presidente Petralha tem eu tenho certeza como uma questão pessoal então assim o que eu posso falar pra vocês é pra cima do Fluminense e sabe aquela música vai ter festa na bachada quem quiser pode chegar ó que vai ter festa é inegável como eu falei torcida do Atlético mais de 80 mil atleticanos se mobilizaram pra estar na Arena da Baixada no próximo jogo nem todos vão poder mas mais de 80 mil atleticanos se mobilizaram mas que vai ter guerra na Baixada e que esse elenco do Atlético tem obrigação volto a dizer esse elenco do Atlético pelo fator histórico tem e óbvio pelo fator da tabela tem obrigação de entrar competindo e competindo muito pra nos livrar de vez desse pesadelo ai esses caras eles tem esse compromisso só o torcedor do Atlético sabe a agonia que foi aquele movimento pós-casos do Ives Mendes só o torcedor do Atlético sabe como foi decepcionante em 1996 depois do acidente em Laranjeiras e como a presença do Ricardo Pinto poderia ter feito a diferença naquela sequência de temporada só o torcedor do Atlético sabe como foi gostoso 2001 e 2018 só o torcedor do Atlético sabe como ia ser satisfatório 2024 então assim esses jogadores não honraram sem ter nada mas esses jogadores podem honrar uma das maiores rivalidades que o Atlético tem nesse momento valeu Atlético Total é tudo que eu peço Atlético Total e aí Obrigado.